Ao vivo com o Alfredo Neto, o Alfredo chega agora com mais informações pra gente do setor policial. A gente segue falando a respeito de acidentes de trânsito, Alfredo Neto, porque além desses acidentes que você já mencionou, este final de semana nós tivemos aí mais acidentes registrados, inclusive na rodovia. Bom dia novamente pra você. Bom dia novamente, Ana. Novamente a BR-158, próximo a Rio Sucuriú, voltou a ser palco de acidentes. Semana passada noticiamos que dois carros teriam colidido frontalmente ali próximo a ponte sobre o Rio Sucuriú, aonde dois carros teriam batido após um dos condutores terem se perdido ali durante uma tentativa ali de se cruzarem. Já que a pista está sendo recapeada, ambos teriam se perdido e batido frontalmente. Desta vez tivemos aí um acidente aonde um motociclista colidiu na traseira de uma picape e ficou gravemente ferido. Esse motociclista foi reanimado no local por socorristas do SAMU e do Corpo de Bombeiros, porque ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. Após as manobras, os socorristas do SAMU e também do Corpo de Bombeiros conseguiram trazer novamente os sinais vitais desse motociclista que foi levado para o hospital auxiliador em estado gravíssimo, com fratura no rosto e também na traqueia, no trato respiratório, aonde teve ali uma lesão. Após eles conseguirem trazer novamente os sinais vitais dessa vítima, o mesmo foi encaminhado ao hospital auxiliador em estado gravíssimo. Não tivemos a identificação desta vítima. No mesmo momento, no mesmo local, só que um pouquinho mais à frente, em alguns metros de diferença, outro acidente entre dois carros deixou um homem de 35 anos com ferimentos graves também e preso às ferragens, sendo necessário o trabalho do Corpo de Bombeiros para desencarcerá-lo, tirá-lo ali das ferragens. Após um trabalho ali de rompimento das ferragens desse carro, os militares do 5º GBM conseguiram retirar esse homem de 35 anos de dentro do carro, aonde o mesmo apresentava ali uma fratura no férmulo da perna, um corte lacerante ali, grande, com perda excessiva de sangue. Esse homem foi socorrido, levado para o hospital auxiliadora, aonde ficou ali a observação médica, aguardando para entrar na sala de cirurgia. Dois acidentes graves no mesmo trecho ali na BR-158, próximo à ponte do rio Sucuriú, no sentido Três Lagoas-Selvíria. Desses dois acidentes, um resgatado, consciente, orientado, com ferimentos graves nas pernas, e outro, socorrido em estado gravíssimo, sendo necessário ali fazer as manobras de RCP, de reanimação cardíaca, para que o mesmo não morresse ali no local e fosse levado com sinais vitais para o hospital, aonde deu entrada em estado gravíssimo. E a gente está tentando pegar a identificação para levantar informações do estado de saúde dessas vítimas. Mas o que chama a atenção, Mona, é que três dias consecutivos foram registrados acidentes nesse local ali próximo à ponte do rio Sucuriú. Entre quinta e sexta-feira, tivemos dois acidentes, aonde um foi colisão frontal entre dois carros, e logo em seguida, uma outra colisão traseira entre dois veículos. Só que o mais grave foi a colisão frontal entre os dois carros, que foi necessário o resgate de vítimas. Posteriormente, do sábado para domingo, tivemos uma motorista que perdeu o controle do carro, acabou saindo da pista e subindo com o carro num guarda-reio, que fica na lateral direita da pista, no sentido Três Lagoas-Selvíria. E ontem à noite tivemos esse acidente gravíssimo, aonde uma vítima, um motociclista, acabou sofrendo diversas lesões e sendo necessário massagens cardíacas para não deixá-lo falecer no local e ele ser socorrido com vítima, com vida, perdão. E logo em seguida, alguns metros ali à frente, no mesmo momento, um outro acidente envolvendo dois carros, aonde uma vítima acabou sofrendo várias fraturas pelo corpo e ficando presa nas ferragens do carro, sendo necessário que o corpo de bombeiros desencarcerasse a vítima para poder retirá-la do veículo e a socorrer-se e a levar-se para o hospital auxiliador. Infelizmente chama atenção e fica o registro da gravidade que está sendo nesse local onde esses acidentes estão sendo registrados e ficou alerta para o DENIT conversar com a empresa responsável pelo recapeamento do local para que algo seja feito ali para orientar esses motoristas devido a esses acidentes que estão ocorrendo naquele ponto específico entre a ponte do Rio Sucuriú e a rotatória da MS 320, que desendronca ali na BR-158.